Festas e Eventos TV Um oferecimento de Top Internet, sua empresa na internet corporativa. E vamos ver agora um pouco do que rola na tela da TV Guarandi. A emissora que mais investe na programação regional. Oferecendo conteúdos específicos, os programas atingem públicos diversos. Para a comunidade defendendo seus direitos. A TV Guarandi agora está com uma nova proposta. Difundindo aquilo que tem de mais precioso, que é a comunicação para a família. A TV Guarandi com certeza, a partir de agora, terá um novo visual. Sempre procurando inovar. Eu tenho certeza que a população de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul, vai ter muito a ganhar com isso. O nosso modelo de apresentar programa de televisão, o nosso formato já é de muitos anos. Mas a gente está sempre procurando criar algo diferente, né? Colocando agora o programa O Picarelli com Você, tem brincadeiras, tem prêmios, tem muita informação. E tem também as denúncias, reclamações. O formato continua o mesmo. E agora, com esse novo perfil da TV Guarandi, com certeza, a gente dá uma injeção a mais para que o pessoal melhore. E estamos trabalhando para ir para o estado inteiro. Em busca daquele entretenimento para o seu sábado. E tudo isso não foi sozinho. Foi porque uma equipe nos ajudou, foi porque uma família nos acolheu. E essa festa é justamente para poder comemorar esses 20 anos dessa jovem televisão, que virão ainda mais 20 anos e farão dessa TV um grande poder, uma grande estrutura de comunicação, como já é, ainda mais brilhante, ainda com mais profissionais de sucesso, como você, né? E como os outros amigos e colegas que somam conosco na TV Guarandi. É muito bom estar aqui. A TV Guarandi tem uma grade super direcionada para o regional, regionalizado. E isso realmente é fantástico, porque estimula, incentiva os profissionais e o trabalho daqui. E a divulgação da colônia japonesa, que é bem forte aqui no estado, também está lá na Guarandi. Nós estamos na TV Guarandi aos domingos, das 9h30 às 10h. O programa TV Nikkei, como o próprio nome já diz, é direcionado à coletividade nipo-brasileira. Nós divulgamos as notícias, os eventos, as culturas do Japão e também mesclando com os musicais e danças artísticas. Um jornalismo comprometido com a notícia. Estou há cinco anos já na TV Guarandi e eu acho que é um marco mesmo, não só para a TV Guarandi, mas para a TV regional, cada vez mais se valorizar os profissionais regionais e a cultura regional e os programas que falam do Mato Grosso do Sul. E eu acho que a TV Guarandi, o grande diferencial dessa TV é isso, é valorizar os profissionais da terra e valorizar os programas da terra. E é por isso que ela se destaca e as pessoas gostam de se ver na TV. E aquele momento especial, voltado para você. O programa Sua Vida Levada a Sério está muito bom. Veio de Angra dos Reis e veio caminhando, passou por São Paulo, parou em Campo Grande e está aqui. E eu agradeço muito a TV Guarandi, é muito bom saber que estamos em parceria. Uma suma tugrossense junto com este canal, foi muito bem recebida por todos aqui. Sou muito grata. TV Guarandi, 20 anos. Obrigada. Eu quero fazer um convite para você continuar conosco no site eventostv.net Lembrando que a hospedagem e transmissão é garantida pela top internet, soluções empresariais. Festas e eventos TV. Há 7 anos, você e todo mundo vê.